Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E a indicação de hoje é sobre esse cadrama que estreou na Netflix e realmente está sendo sensacional. Gente, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam desse tipo de dorama, mais violento, sangrento, esse tipo de coisa. Mas pra quem gosta dessa vibe, tipo eu, esse cadrama está muito bom. Eu sou um pouco suspeita em falar, pois eu sou bem eclética e gosto de tudo um pouco. A história vai contar a luta de sobrevivência de alunos e professores de uma escola de ensino médio que foi invadida por um vírus que transforma as pessoas em zumbis através de uma mordida. E aí, estão preparados para as fortes emoções? Pois essa história vai te prender desde o primeiro momento que você assistir. Se você gosta dessa temática de zumbi e não tem medo de ver sangue, não percam esse drama, pois ele está maravilhoso e cada episódio é uma emoção diferente. E se você gosta desse tipo de história, de luta por sobrevivência envolvendo zumbis, eu vou deixar aqui no vídeo mais duas indicações de filmes nessa mesma vibe e eu espero que vocês gostem. Mas antes de tudo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra continuar acompanhando mais conteúdos como esse. Beijos, até o próximo vídeo!